Bom dia família Tricolor, estamos de volta com mais informações da equipe do São Paulo. Quero informar a todos vocês que Jonathan Kaleri é o novo reforço do São Paulo, isso mesmo. O jogador vai assinar um contrato de forma virtual nessa segunda-feira com a equipe do nosso Tricolor. Lembrando que Kaleri está na Espanha, onde o grupo de investidores esperava que o jogador ficasse por lá, mas não encontrou uma proposta que agradava ao grupo de investidores e ao jogador. Com isso, eles procuraram a equipe do São Paulo novamente para tentar fechar a negociação do jogador. Kaleri deve chegar na equipe do São Paulo na próxima quinta-feira para conhecer o elenco do São Paulo e já se preparar também para atuar pelo Brasileirão. Lembrando que o jogador não pode mais atuar pela Copa do Brasil, já que passou o tempo de inscrição. Assim como Gabriel Neves, que chega na equipe do nosso Tricolor ainda nessa segunda-feira. E uma notícia importante, galera. Gabriel Neves pagou também a passagem do próprio bolso para vir o mais rápido possível e está à disposição de Crespo na equipe do São Paulo. O nosso Tricolor, galera, tem sete jogadores estrangeiros em seu elenco, mas eu vou trazer uma outra informação sobre esse assunto aí nos próximos vídeos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse novo reforço do São Paulo, que já chega aí nessa semana e vai atuar com a camisa do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!